Nesse vídeo eu vou mostrar para você como levar uma atividade que está numa sala do Moodle 3.1 para uma sala no Moodle 3.9, que é essa sala aqui, tá bom? Eu vou escolher essa atividade aqui, que é a atividade de restaurar. Ó, deixa eu achar aqui a atividade que eu... Essa aqui, atividade backup e restaurar. Está escrito errado aqui, restaurar. Agora sim. Então a gente vai levar essa atividade lá para o Moodle 3.9, tá bom? Só essa que eu quero. Então, o que a gente vai fazer? Mesma forma de levar o curso inteiro, a gente faz para uma atividade só. A gente vai em backup. Você viu o vídeo anterior sobre como levar uma sala inteira do Moodle 3.1 para o 3.9, você já sabe como é que faz. Vem aqui em backup. Nesse caso, a gente vai desmarcar todas as opções, menos a de incluir atividades e recursos. Então, eu desmarco tudo. O incluir banco de questões, você pode deixar marcadinho também. Vai que você quer levar um questionário, aí tem que levar esse banco de questões também, tá bom? Então, nesse caso, a gente não vai levar, mas eu vou deixar marcado mesmo assim. Não tem problema. E agora eu vou selecionar a atividade que eu quero levar, tá? Para o 3.9. Então, aqui eu não quero nenhum, então eu desmarco. Aqui é o que eu quero é só esse, então eu vou desmarcar todo o resto. E aí eu tenho que desmarcar cada semana todas as atividades que eu não quero levar, tá bom? Então, isso aqui dá um trabalhinho. Mas é isso. Para você levar apenas uma atividade, você tem que ir desmarcando todas as outras. Clica no botão Próximo. Faz a revisão aqui. Clica em botão Executar o Backup. E aí você tem agora essa opção de clicar no botão Continuar. E agora já está pronto aqui, ó. Esse é o arquivo que foi gerado. Eu vou fazer Download dele. E vou lá para o 3.9. Agora eu quero restaurar essa atividade aqui. O que eu faço? Na roda dentada em gerenciamento do curso, eu clico em Restaurar. Vou colocar aqui o arquivo que eu fiz download. Vou escolher aqui, Download. Esse é o arquivo. Fiz Upload. Aguardo um minutinho até eu terminar o Upload. Clico em Restaurar. Quando eu clico em Restaurar, eu vou ter que ter a paciência de ir passando, né? Verificando cada item. Você pode ver que aqui está mostrando o que eu estou restaurando. Só aquela atividade. Tá? Continuar. Nesse caso, você vai permanecer com o conteúdo do curso. Então, é mesclar o conteúdo do backup com este curso e não excluir, tá bom? Aqui você verifica se está tudo certo, se está vindo o que você quer, né? Ou incluir atividades e recursos. Clica no botão Próximo. Pode também continuar. Clicar no botão Próximo. Última vez, Executar a Restauração. E aí, o que vai acontecer? Depois, a atividade está restaurada aqui. E você pode verificar que ele estava na segunda, no segundo tópico, né? Lá no outro. Olha, vamos ver aqui. Ele está no segundo tópico. Tem o primeiro, que é o geral. O segundo, Atividade Backup e Restaurar. E ele é restaurado exatamente na localização que estava anteriormente. Então, no segundo tópico, aqui em Atividade Backup e Restaurar. Tá bom? É isso. Um grande abraço. Tópico. Lê para aれて vai. Tchau. É isso.